Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que ficou claro que o caráter excepcional da situação excepcional decorrente dos incêndios de agosto justifica a proposta que hoje o Grupo Parlamentar do PSD propõe. Ouvi as Sras. e Srs. Deputados esgrimirem os seus argumentos, alguns numa tentativa falhada de justificar o que é injustificável, nomeadamente o posicionamento dos seus grupos parlamentares na Assembleia da República, que chumbaram a quando a apresentação desta proposta em sede de Orçamento de Estado. E não deixa de ser incompreensível a tentativa do Sr. Deputado Jaime Leandro, do Partido Socialista, de dizer e transformar esta proposta como se o Governo Regional tivesse a pedir esmola ao Governo da República. O Sr. Deputado sabe e bem, e foi dito, proibita, tem critérios e regras. Mas como dissemos e bem explicámos, deixa de fora 30% das famílias afetadas, porque veda o acesso às candidaturas de todas as famílias por uma questão de rendimentos. A questão central é esta, está dado o acesso a 100% a parte destas famílias por uma questão de rendimentos. E aquilo que o PSD e bem propõem é que seja criada essa regra de exceção para que todas as famílias possam aceder e se possam candidatar, porque depois, Sr. Deputado, o Instituto Deputacional da Madeira fará a sua análise segundo os critérios e rendimentos também dessas famílias afetadas. Mas haverá esse complemento por parte do apoio do Governo Regional. Haverá esse apoio porque, como disseram e bem, nós, região, vamos pagar parte dessas obras. Como disse o Sr. Deputado Jaime Leandro, a Sra. Secretária disse aqui, o Iru paga 60% à região 40%, mas mesmo não 70% que está incluído. E mais, em todas as obras do Iru, as Sras. e os Srs. Deputados sabem que uma parte é sempre paga pelo Governo Regional e, por isso, essa é uma falsa questão que hoje aqui foi levantada. Mas mais metade dos 5,5 milhões que vieram para a região, e isso não é dito pelas senhoras e Srs. Deputados, parte desse dinheiro é empréstimo do Estado à região, o que significa que há região que também irá pagar, Sr. Deputado Jaime Leandro. Mas, só para esclarecer por fim, a questão, questões que foram aqui levantadas. A questão dos seguros. Obviamente que a questão dos seguros há processos e aquilo que vai acontecer é que os seguros são cruzados com os apoios e não haverá, obviamente, duplicação. É isso que é feito a quando os processos relativamente às famílias afetadas. A questão do IVA. A questão do IVA, nos casos que são aprovados pelo Iru, nós sabemos, inclui o valor do IVA. O problema está, e esta questão do IVA que se colocou, o problema são os que ficaram exatamente fora do programa do Proabita, que não têm acesso a esse IVA reduzido e, neste caso, não vão ser apoiados porque vossas Excelências chumbaram em sede do Orçamento do Estado. E por isso termino, só dizendo, Sr. Deputado Jaime Leandro, envia hoje aqui todos os partidos da oposição unânimes que esta proposta será aprovada com o voto favorável e a ser enviado para a Assembleia da República. Ó, Sr. Deputado Jaime Leandro, eu só espero que não aconteça, tal como a proposta do PSD que recomendamos, e ainda ontem, publicado em Diário da República, a recomendação do novo hospital. Porque eu diria que mera recomendação e unanimismos neste Parlamento, só para inglês ver, não serve, Sr. Deputado. Porque aquilo que o mundo dos cidadãos quer é que, obviamente, estas propostas ficam restadas, mas publicarem em Diário da República propostas desta Assembleia, que depois a eficácia anula, esperemos realmente que não tenham o mesmo desfecho do novo hospital e que possam V. Exª, junto aos vossos grupos parlamentares, fazer esta alteração e que este apoio venha, efetivamente, para todas as famílias madeirenses afetadas pelos incêndios. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado.